O exército da Ucrânia afirmou que conteve um ataque dos insurgentes pró-russos contra o aeroporto de Donetsk. Já a imprensa internacional destacou que um comboio da Rússia chegou a Lugansk com alimentos, combustível e remédios para as regiões sob poder dos separatistas. Segundo o governo de Kiev, o material não pôde ser inspecionado. Sem a presença de representantes da Cruz Vermelha, a chegada de artigos trazidos por Moscou para a fronteira sob argumento de ser ajuda humanitária é ilegal. O envio de ajuda ao leste ucraniano era uma das condições do acordo de cessar fogo assinado na semana passada com os rebeldes. Mas há denúncias de violação da trégua. Por que estão atirando? Como já disse, deixem que eu vá até lá, estendo uma bandeira branca e peça ajoelhada. Por favor, não nos matem, não matem todas as pessoas. Estamos sobrevivendo aqui. Nossos avós, nossos filhos, passamos as noites em um porão. Ouvimos bombardeios o tempo todo. Nossos filhos já sabem se caem morteiros ou peças de canhão. Ainda neste sábado, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos de quererem aproveitar a situação atual para cortar os laços econômicos entre Europa e Rússia e impor à UE a compra do gás americano. As acusações acontecem um dia depois da aplicação de novas sanções americanas, principalmente contra o banco público russo Sberbank e as companhias energéticas Gazprom e Lucayo.